O Mal é um Bem Deslocado O Mal é um Bem Deslocado O Mal se transformou em uma autobiografia A autoconfiança, o oxigênio da vida Eu dei a volta por cima Me reconstruí E a minha história de superação Está servindo para milhares de pessoas Que querem se rever como seres humanos Querem perceber o seu potencial Então eu tenho certeza Que se você observar algo mal Que está acontecendo na sua vida Que você tiver fé, esperança e paciência Logo, logo Este mal vai se transformar em um bem Eu tenho várias histórias De mal que se transformaram em um bem Me aguarde no próximo BBB Bete, Brilho e Baton Até mais